Eu recomendo aos internautas que depositem seu voto na deputada federal Jandira Pegari, porque eu acompanho o trabalho dela há muitos anos em prol da saúde pública no Brasil e também especialmente no Rio de Janeiro. Ela é merecedora de todo o apoio da saúde em geral e o nosso em particular, como também somos militantes da área de saúde através das entidades médicas. Então, nosso apoio é total à deputada federal Jandira nesse pleito da Câmara dos Deputados.